Rio Jangata, nas proximidades da antiga chácara do DR. Ele chega a ter uma cachoeira, ele é tão seco que está o rio. Está bem raso e chega a fazer até barulho de cachoeira devido à profundidade ser muito rasa. Dá para atravessar de um lado para o outro, tranquilamente. E aí E aí E aí E aí E aí